Ela chegou, tá na má intenção, na mente cheia de maconha, na xota, cheia de tesão Ela fumou, bebeu e depois ficou assim, cheia de fogo na buceta, jogando a xota pra mim Antigamente ela nem dava bola, hoje em dia até quer tirar foto com o Alfa Calma aí, vamos melhorar as coisas, tira o Marcel, fica pica na cara Esse é o GFDC, o Alfa do Mandela DJ Douglas, vai, é ele de Nubem Pode levantar o copão e faz o sinalzinho da tcheca Pau no cu, pau nas, pau nas, pau na xereca Vou colocar Pau na xereca Vou colocar Bandido até tirou uma selfie com a boquinha na pica Só não vai esplanar no status que hoje chupou o Doguinhas GFDC é envolvidão, o Doguinhas é bandidão Tu fode com a tropa toda, vai sentar pro batalhão GFDC que é envolvidão, o Doguinhas que é bandidão Tu fode com a tropa toda, vai sentar pro batalhão Na hora da transa, na filha da puta que para pra gravar tiki-tiki Na hora da transa, na filha da puta que para pra gravar tiki-tiki Ai caralho, vou te dar um croque Vou te dar um croque Trinta horas que eu tô te botando Tô te jogando, tô te empurrando Tô bene, tobe ne, tobe ne, tobe ne... Aê! Todas as favelas, todos fluxos de rua, já sabe, né DJ Doguinhas, ai É ele de novo ae! É o GFDC, o alfa do Mandela É ele de Nubank É ele de Nubank O alfa do Mandela É ela, é ela O alfa do Mandela DJ Gobi e Aspa É ele de Nubank